Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Música Vamos passar esse caldo daqui a pouco, olha a bola, vacilou o Arias, hein? A bola ficou no Luan Cândido, Luan Cândido tenta tomar a bola, tentou tomar do Gabriel, Gabriel na raça e na garra, conseguiu. A bola vem para Everton Ribeiro, meteu por dentro, botou para Caulinha, cruzou, botou para Tassiano, bateu, trocou, 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 Tassiano! Tassiano, 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 Tassiano! Tassiano, super-homem, número 36! Tassiano, na marca de 36! Tassiano, super-homem, número 16! Tassiano, Tassiano! Tassiano, 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 T O lance é o seguinte, contra-ataque sensacional do Bahia, Everton Ribeiro, Cauli Oliveira, Cauli Oliveira para a grande área, para o tanque, Tassiano Giray. O tiro dos ponteiros, o meu cronômetro marcava a galera, selado, rotulado, caribaço, gol do Bahia aos 36, 36 minutos, 36 minutos do primeiro tempo, tiro zero do placar, Bahia 1, Bragantino 0, Tassiano, ele fez a alegria de toda a galera tricolorida em todo o estadão da Bahia, dentro do meu Brasil, fora do meu Brasil, dentro do meu querido planeta Terra, fora do planeta Terra. E agora, hein, Dio Oliveira! É, nesse gol chama atenção algumas coisas na pressão. A persistência do Gabriel Xavier, contou por duas vezes, ligou contra-ataque, Everton Ribeiro puxou esse contra-ataque muito bem. O Cauli passou no facão, recebeu a bola e o Tassiano dentro da área, né? Tassiano é um tanque, a gente vem dizendo isso, dentro da área, poucos marcadores conseguem acompanhar o Tassiano na jogada de... Tassiano... 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 O que é isso?